E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal Rimoslo HD Se inscreva no canal, ativa o seu like, deixa o like, deixa nos comentários Top 5, Top 10 MCs, todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal Rimoslo HD Bora lá hein rapaziada, bora reage A gente já tá fazendo hora demais Sempre deixa o like, bora Às vezes sem me sentir Jesus, tentei procurar minha segunda face Porque o mundo bateu na primeira, o mundo pediu rimas verdadeiras O mundo me ensinou a rimar e a sentar em uma cadeira Eu tive que escutar professores, professores que vieram no queto É, igual o Barreto escutou o Coy, sentiu o Coy, escutou o Barreto Quando eu comecei a rimar não sabia falar de ataque Até você mostrar pra mim que Jesus Cristo não habita somente no tempo, sim nos atabaques Até você me explicar que Jesus também habita em SP Porque Jesus habita no amém, mas você me ensinou que também larollei Vem comigo que é o moleque, eu te ensino como se faz um free Pois é, faz é, rap, é, sabe, cê tá na demanda Você não vê eles interstellar, o rei do mar não ganha do rei de Alcântara 3, 2, 1, BIMA Qualquer patifaria, rima avançada, ele mandou poesia Desculpa amigo, cê não se compare, nem na sua modália Cê é melhor, trocadilho, eu sou mais Japari Então rima por ele, qual é a sua rima de canção infantil? Cê acha que avança? Não, Ana Rosa, só esse infantil me cansa Aê, cê tá de brincadeira? Faço RAP Porque o Japari eu já aposentei, adivinho, próximo é você Não vai ser o IP, já sabe o que eu sou de Miguel Eu sou o exército, sabe que eu sou MC? Vou jogar com o Japari e eu vou mandar a RF Até porque o Japari dá mais trabalho que você Então por que você tá se matando? Eu acho que no verso você tá panguando Sua mentalidade é burra Prepotente, achou que eu tava ultrapassado E tá tomando uma surra Depois de minha cima, o que que eles têm? Ultrapassado toma o surro, olha que viva o foda, é RAP Mas eu vou te explicar um bagulho Cê não entende que eu mando RAP Minha capacidade, independente da idade Eu sou mais homem que você O nível eu aumento Mais homem do que eu, fala isso Pros dois filhos que eu sustento Faz muito tempo, otário, que eu ando por essas ruas Nem com essa peita você consegue ser real Se tiver rimas me cite, nunca hesite Se você é real, hoje eu venho jogar pick, Manchester City O RAP não manche, senão eu vou citar suas falhas Vou tratar você tipo um carro de esmanche Você sabe muito bem que hoje em você eu vou passar na valha São dois eixos de suporte Se eu rimando é maravilhosa Se espanco no ano, arroz até na norte Mas cê vem comigo mano Só porque eu sou preto nascer com azar Eu nunca nasci com a sorte Por isso que agora eu já vou te explicar que eu tô na pista Eu trouxe peixe de diarista Nem com essa peita eu não sou Real Madrid Eu sou mais Vinícius Júnior calando todos racistas Ei, eu gostei do seu verso Eu concordo com você Só que sua boca se cala Porque você deu pala Até porque esse Vinícius Júnior Só no Tik Tok que baila Aê, pode parar Cê sabe muito bem Meu mano não vai avante Quando você rimando elegante Percebi que cê nasceu com azar Quando cê caiu na semi contra o Kunt Não, quem é que é que é o Kunt, mano? Quem diria? Esse cara acha que faz dor de inteligente Se eu te pão que não diria que a mãe é campeão Ana Rosa quer minha casa É um otário, não é diferente Você gostou da minha gima Mas eu sou sensei É aquele meme e a sua perna treme Se eu ouvi a gima do Black Falando você, asmei Várias rimas decoradas Por isso que você não avança O seu flow me cansa Você ganhou na minha casa E seu colei aqui Foi pra buscar minha vingança Até porque isso é fato Você vai perder para ouvir um bocado Me potência demais pra um MC novato É, MC novato? Diga isso, eu sou melhor do que você Por isso que o seu mundo desaba O meu só se cansa Meu flow te cansa Já que o manco que você faz Se você cansou, então toma água Você veio buscar vingança Mas o seu freestyle nunca foi inteligente Cê busca a vingança O verso não é bondança É um prato frio mas com apetite quente Eu tomo água e você toma surra Porque você é um otário Nível precário Por isso que quando você rima é hilário Sua mentalidade é infantil Faz o seguinte truta Volta pro berçário Você é melhor do que eu A sua história só me diz o contrário Mano, mas eu tô batendo nesse cara Com as construções que eu faço Você nunca que faria Então cê vem comigo que eu já faço de improviso Quando cê abre a boca eu só escuto Do pati faria Meu mano, eu faço Meu garço Quem sano Cê não escuta o Ceder Eu acho que cê é um Zé O que que tem a ver Minha rima ser uma canção infantil Se essa vida também é Rima de improviso é o que a polo ama Entre os papo aí eu escuto toda semana Pai de filho toda vez A mesma frase é que a outra ama Olha pra minha frente Samba, legião urbana Cê tá ligado mano Que é um tempo perdido Porque você vem aqui agora Rima comigo Já que você tá na improvisação Legião urbana não é caribral Eu vou matar o chorão Tá ligado meu parceiro eu desenvolvo Daquele jeito partam a polo Eu desemboto Sabe por quê? Retomando o cú, o gru Daquele jeito mano Hoje cê conhece o céu azul Porque eu tô matando você em qualquer canto Tá ligado meu parceiro eu adianto Matou a rainha do Tchulala Na sua improvisação E agora cê conhece o rei da ressurreição Ressurreição, errada nenhuma Você vai perder pra mim Truta e se acostuma Porque cê rima Te falta qualidade Claro que eu sou chorão Isso aqui é lágrimas de felicidade Ei, no meu primeiro ano a rosa Cê sabe muito bem Mano cê não me causa Cheguei e tô saindo fora Nessa sessão Tô expirando cada bolinha de campeão Ei, também cê só tá ligado Cê sabe que quando eu vivo Manda pra eu tá ligado Cabeça de baixo Pode esquecer Cê só tá puto Porque a Levis Pega mais mina que você Ei, não tem que te aloprar Sabe muito bem Que essa fita vai comprar Mano, cê não honra no punk Conheça o seu azul E você eu deixo numa poça de sangue Aê Sabe que sua casa cai É isso mesmo Cê aprende hoje com o papai Relaxa Cê sabe que eu sou um gênio Já que batalhou contra o papai Eu vou dividir o prêmio Agora, mano, a batalha vai ser de nível Mas calma, porque infelizmente o céu é reduzível Falou disso, a Wars fácil de mim improvisada Cê tem o sabre de luz Mas cê não sabe de nada 3, 2, 1 Ah, eu sou tipo Ah, agora sim Que agora eu cheguei só pra ma... Tá, cê tem que ver Mas cê que se fudeu continuando Você que é o Darth Vader Fumei o seu mano Pum, pum, pum Acertei, docara Calma que eu já vou rimando Mano, agora aqui minha rara Hum, entendeu? Calma que eu vou te deter O que não sabe fazer o flow É o que eu aperto contra o C Mas quem se copiou Copiou foi você Do puto de Paris Quando rimou a imprível Cê quer copiar o flow dos outros Se fudeu Eu trouxe uma Michigan O resto quem faz sou eu Sou eu Mas calma Trouxe a Michigan Raul pau 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 Porque eu trouxe a Minigun Aí... Mas você não entendeu Calma aqui Tem mais uma rima Quem mandar que é eu Parabéns pra você Você trouxe a Minigun Eu também trouxe um Mai Você é John Lennon E eu um fã Trouxe meu beat Cê tá certo Trouxe o Tubarão Um beat muito certo Sabadão Voltou pra casa Tranquilão É que eu vou matar o cara Que tá comendo na minha mão Aí eu... Isso é mentira Eu não tô comendo na sua mão Sou um cachorro Comi ela pela falta da ração Você acha que é bom Só porque cê faz o flow Cadê o puto de Paris Eu trouxe uma goque no show É fato mano Renanzin já levou o prêmio Dessa premiação toda Ele vai esbanjar Ganhou o ranking Mas eu faço questão de lutar Até o último minuto Porque eu nunca vou me acovardar Você não vai se acovardar E por esse motivo Covarde nunca que vai colar comigo A premiação dele foi maçã Sua premiação Hoje é perder pro seu amigo Não Não é perder pro meu amigo Meu parceiro Você é mais do que irmão E eu não vou perder Tem terceiro Porque eu sou um cristalheiro Que faz valer o bagulho Que é de sangue Não é à toa que eu disputo O fim do ranking Tem primeiro Segundo E também tem terceiros Terceiros assistindo A derrota do meu parceiro Aí Cê tá entendendo Eu sou fuzileiro Infelizmente na minha mira Cê foi o primeiro Não, nada a ver Eu vou fazer um verso mais ligeiro Bem mais verdadeiro Porque eu sou cabreiro Então não fala sobre a vida de terceiros Porque em segundos Ele vira você morrer E eu te amassei primeiro Eu sou o primeiro Sim, se é o de eu que ganhei o primeiro Eu não quero saber da vida de segundos Porque eu só falo pra minha vida Ela vale por todo mundo A minha vida tá virando um filme de suspense Jota, você entende Nem sempre o melhor fence Vai Por isso não importa Cê ganha o primeiro Na segunda Segura a revolta A minha vida Minha vida é um filme de suspense Uma gão sangrando Tria sonora Do adjacência Ó que fita Eu não quero só o adjacência Eu quero te mostrar Que nessa porra Só ganha quem pensa Você pode ter ganhado na garrafa Você ganhou na garrafa Isso foi verdade Só que o mérito Não foi da sua habilidade O mérito Só foi da gravidade Certo? Mas eu continuo na minha fé Vai morrer igual rei igual zé Uou Você vai ser a garrafinha Vou jogar você E eu quero ver se cair em pé Eu já tô de pé Então de pé Eu não fico no lecote Se eu cair é porque eu vou ficar deitado Você tá falando que a culpa É da gravidade Então você nunca tem estudado Ô meu parceiro Agora você já desenfleta A culpa de um foguete subir Não é da gravidade E sim do arquiteto que o projeta Precisamente Inteligente Como pode ser Tão intelectual Ao mesmo tempo Tão indigente Eu não sei como pode Tá ligado mano Que minha rima é hilária Desculpa porque eu não sei Da gravidade Dentro do foguete Mano Eu moro em Itaquai Lá é educação precária Eu moro em Itaquai Lá é educação precária Mesmo assim Eu aprendi a estudar Pois o lugar de onde eu vi O estudo que eles me proporcionam Não vai me qualificar É isso daí Eu vou te falar Ô meu parceiro Quando eu tô aqui no microfone Como tão estudado E tão indigente Gênios morrem sem seu nome Gênios morrem sem seu nome Qualificado Desqualificado Na qualificação Quando eu faço o qualificado Eu pensei que eu tinha desafiado A Jota Mas desafiou Tubarão Irmão O que que vai acontecer A Jota Então liberte suas mágoas E no liberte todas essas mágoas Entendi Ele bebeu água Agora hoje Se eu sou o tubarão Eu te mato com rima Hoje o Barreto Já sabe assassina Você tá ligado Você não tem disciplina A água que me alimenta É que te elimina Rua 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 Você vai Essa é a melhor base E eu de você Vai ficar no quadro Ó Rua A Jota Para o dedo Da frente Rua 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 Depois dessa batalha Eu vou sair com trauma Arrepreendido Claro Esse MC vendeu a alma Não é possível O que que tá acontecendo? Eu quero essência Se eu não ganhar na habilidade Eu vou ganhar na habilidade Eu vou ganhar na habilidade Rua 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 É desse jeito que funciona Tá ligado que minha rima é bem-vinda Cara de São Paulo era aí em 2022 Em 2024, eu sou a cara do Corinthians Você é a cara do Corinthians, então tá tranquilo Você tá ligado, seu cuzão Só que hoje você vai ser rebaixado Porque homenota no campeonato e nessa seleção Tá tranquilo, você pode ser até A cara do Corinthians, você que sabe A rima é linda, porque você é a cara do Corinthians Eu sou do Jardim Brasil, eu sou a cara do Coringa Mata esse cara no drill Isso é tiro de fuzil Minha função aqui na improvisação Eu não sei se você ouviu, mas eu não sei se eu vou matar Ou se eu tô aqui pra ressuscitar Eu não sei se vai me ouvir Eu não sei se você vai me louvar Mas minha função não é fazer você crer em coisas que você não quer crer Minha função não é fazer ver coisas que você não quer mais ver A minha função é fazer meu ataque Isso não depende de você A diferença é quando você insiste na sua mente Você quer ganhar ou perder Eu quero cumprir a minha função Que é pra ser guima de improvisação Ou consequentemente a função do meu trabalho é deixar sua mente no chão Pois consequências são a consequência do meu trabalho Entendeu, irmão? Agora você tem espaço de voz Então deposite o seu coração Nada com nada, com nada, com nada Pensando que esse nada vira tudo Eu trouxe uma merda com merda, com merda Pensando que nessa mente vira tubo Mas cuidados são dados e os dados que foram lá E só viraram ao cubo Mas não Eu trouxe uma rima sozinha e virou um tumulto no meu Já vem de todo mundo que tá achando que o Jota tá tendo até um freio Mas não porque eu não tiro o pé da embreagem Eu só parto no meio, no meio de todo mundo Como uma moto eu tô razando o trânsito Transitando na sua mente Se você não conhece essa lei do avanço Olha no meu olho quando eu tô rimando Porque você olha só pra baixo Você não é o cara da alma Eu também sou, então é sem esculacho Você só disse sobre função Minha função, mano, é tá na rua Você é lateral, eu é o primeiro volante Minha função é cobrir a sua Magrão eu passo a visão Como se eu fosse um avião caça Você perdeu a chance de ganhar maçã Mas não vai se livrar de uma passa Porque a rima passa que nem bala Ela dispara na sua cara Quero ver se seu 38 é enferrujado Ou se ele ainda dispara Ele ainda dispara E agora vai sobrar somente a carcaça O seu flow de uma passa Pra mim é igual no Natal No arroz, não tem graça E aí? Faz um favor meu parceiro Você não caça Você é o caçado E o caçador tá bem preparado E está bem armado Muito engraçado A uva passa No fim de ano No arroz não tem graça Mas explica porque Que todo ano ela tá na sua casa Essa rima é muito pesada Por isso eu sou mais inteligente Minha rima sim Ela não tem graça Mas todo ano ela tá na sua mente Ela nunca tá na minha casa Porque ainda não tive o Natal Na ceia Mas meu parceiro Quando eu tiver Com certeza vai ter uma casa cheia Vai ter a uva passa sim Porque o bagulho vai ser uma tradição Mas o que muda Todo paradigma É o tá chefão E que patrão E graças a Deus Ano passado eu tive uma ceia Porque eu consegui O FMS e a premiação da aldeia Então hoje eu tenho essa ceia Mas não tem tanta ceia Pois a ceia no rap Nós já percebemos Que a situação tá feia A ceia no rap Deve tá bem feia Mas mano eu já não me envolvo Meu parceiro Tudo que eu ganhei com o rap Os meus eu sempre devolvo Por isso mesmo Tá ligado mano Que eu não tenho dó Derramo o suor Eu ainda não tive a ceia Mas ano passado Eu dei uma pra minha vó Eu não vou dar uma pro meu vó Porque eu não conheci Então eu dou pra quem sobrou Dou pra minha subinha Que não é a sobra Dou pra minha mina Dou pra minha sogra E se você quiser magrão Eu tenho uma rima E te mando de dobra Porque a rima te cobra Meu parceiro agora Você sabe que não vai sobrar A manobra E pra você que ficou como coja Por isso mesmo Você desdobra Você só falou muito aí Pareceu a língua de sogra Então salve Lelê Eu te amo e amo A maneira que você Eleva o clima Eleva as mina Mas o ano é novo É 2024 O artefato Antepassados Não quero ouvir as mesmas rimas Eu queria ouvir algo novo Tirar os sapatos Pra poder andar descalço E me despedir vaidade Então por favor Mais clipão Entonação Olhando pra eles Gritando Tem excesso de verdade Eu tenho essência Mano Tudo bem nesse legado Mas não é você Quem julga Quem me julga É o jurado Ante descalço Mas na partida Tem o filtro Antô descalço Só quero em mim Quer capo de vidro Então vai entender Pai, então eu tenho dimensão Você quer rima Você quer como Você quer construção Não interessa Mano É a mesma rima Na função Não é a mesma rima Tem outra percepção Fleur Ideia é construção É o que eu quero Você quer me dizer Mas não adianta nada Pois de vaidade e ego Você tá banhada E se eu falar o que eu quero Você não pode oferecer Eu posso oferecer Pagar e pra vender Teu pai tem que Se você não consegue Eu vou te responder Me apontou o ego Com o dedo Pode crer O que apontar em mim É o que você vê em você Por isso que apontei Excesso de vaidade É o que eu vejo em mim Eu sei que isso é verdade Por isso que hoje Eu causei sua morte Te olhei e enxerguei o espelho Depois eu quebrei Sete anos de sorte Sete anos de sorte Então pode pá Só quero em mim Se sete rimas Sete pão de diabar Então pode entender A sua rima não tem nexo Eu sou o espelho Você que é o meu reflexo Pode crer A rima foi tão boa Pergunto isso pra você Você faz o básico E eu acho que rima à toa Eu não rimo à toa Tudo bem meu mano Na função Tá perdendo as rimas Era o rei da construção Já que ele me julga Vamos fazer assim Vai lá para a plateia E começa a gritar pra mim Vai deixando o like Se inscrever no canal Agora batendo com a sua de realidade na cara Mas você sabia é gostão Que admiro Mas quero te pôr da memo Porque hoje eu vou ter que mostrar Que essa cobra do seu lado Vai beber o veneno Só que agora você sabe Que você infelizmente Não começou rimando Deu pra ver que você me admira Então me admira apanhando Demorou Desse jeito que você fica Sabe que os moleque é zica Porque enquanto Vocês vem rimando Dobro os moleque Já chega e fica frio Então fica quieto mano Cala a boca Por isso o meu monge Você tapa a boca Vou mostrando como Sua voz da roca E vou mandando como Mostro rima louca Você tá fudido Ai meu parceiro Você falou de cobra Eu desato o laço Na verdade eu sou sucuri Num batuco veneno Eu mato com abraço Mata veneno Ou mata com abraço Não Você faz diferente Você não é inteligente Responde a rima do próprio cabaço Mano Na moral Isso daqui é batalha De improviso Mano É batalha de dupla Não tem desculpa Não rima com ele Você rima com o logo Você é um insignificante Por isso que eu vou responder o gordão Mas tá ligado Que eu vou fazendo desse jeito Mostrando toda a construção Aê parceiro Você na maldade Faça o pistole Olha só na batida Eu te admiro Apanhando ou ganhando Rapaz Admiro pro resto da vida Isso meno Pode carregar o cara Que eu vi Que ele tá te pedindo desculpa Já vi que você não mata Com veneno Você abraça Mas tá matando sua dupla E é por isso que você vai perder pra mim E esse é o R.A.P Claro que você admira Você encontrou poucos Que conseguem ganhar de você E eu te mato E eu vou mostrando como você é precotente Você disse que eu afundei minha dupla Olha só que engraçado O peso tá equivalente Tá entendendo irmão Como que eu faço Aê parceiro Na levada Cala a boca meu irmão Como é que você fala Se não mandou nada Cala a boca meu irmão Eu não sei eu falando nada Vai tomar no cu ou arrombado Mandar numa rima direita Improvisada Porque você só tem suporte fracassado Você falou que aqui O peso tá equivalente Eu tenho vários títulos Que você não tem Mano A gente joga em categoria diferente 3, 2, 1 Que perfeitos não é o que eles querem O perfeito é o nosso jeito E se eu quiser fazer uma final Elogiando MC na minha frente Pois foi elogiando Que eu consegui entender O que habitava na mente Esse é o meu estilo de rima Não Esse é o meu depósito Elogiando eles chamam de estilo de rima Eu apelitei de propósito Isso é norte Tem corte Mas só deu rima É um curto Circuito Mano Aqui no intuito Eu tenho conteúdo Eu não estudo Mostrando todos os MCs Por ali tem Mas sou aquele que dedica Foram agora Os caras Vem cada volta Na volta Eu preciso encontrar Mas não foi A verdade foi Chegamos até aqui Mostrando todo o talento Argumento de MC Mas dessa você não passa Mano Como um obstáculo Um matemático Que pensa Mas sem fazer cálculo É no automático Como um manual Como de um carro Você é um sarro Nesse instrumental Eu não me preocupo Com adversário e rival Sabe E você igual Eucalipto Sempre dá um pau Importa quem que vença Mano Essa é a diferença E as rimas não Dão grito Mas só que você pensa É aquelas rimas Reflexivas Então o tubarão aqui Encerra a tua narrativa Demorou Só que eu te mato E mostro o meu desempenho Agora eu te bateria com tudo Que eu tenho Falou de eucalipto Agora então não fode Me escuta de eucalipto E comigo ninguém pode Agora você morre E é na final da morte Por isso você disse Que você que faz o pote Por isso o mano sabe Que eu sou mais sagaz Qualquer circuito é curto Pra aquele que morre mais Tá entendendo Porque eu sou hip hop De um circuito curto Eu sou um super choque Por isso que eu te mato Cê sabe meu parceiro Meu cálculo vai ser na tampa Desse seu boeiro Tio Entende como eu falo pra você Matemático Nessa quebrada NBQC Matemático E o marão nunca vai ser Porque você não tem porra nenhuma De MMC Bate palma Eu sou o primeiro A criar um avião Cês tão me entendendo Chará É um ataque Que eu dei pra trocar Então entende Cê é compreendente Cê lembra Por uma negalinha Bala pra trocar Ele veio falar de impossível Ele só grita Só tem entonação Mas esse menininho É só rima previsível Cê tá ligado É um vacilão Sou underground Estilo chorão Hoje comédia Você vai pro chão Que o impossível É só questão de opinião E Agora mano Você toma um coro Até porque mano Eu sou o besouro Capoeira Estou matando No prante E no cabelo Louro Tá ligado Que novas ideias Na minha mente surge Cê é hiena Nós é leão E nós ruge Me manda pro seu Meu talento Tá acima das nuvens Ei Calma Você tá ligado Que cê não arruma nada Até porque meu mano Você é pi 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 Ada Cê tá ligado Maluco Eu reconheço Seu empoderamento Você tem um black lindo Mas sua cabeça É vazia aí dentro Cê tá entendendo Meu truta Mano Por isso que nós Te mata Aqui sem carro Cê colocou nome De black panter Na emoção Nem sabe onde começou Mas nesse seu argumento Foi um lixo Como eu não sei Começou em Wakanda Se eu pedir te ter Meu amigo Cê calma Que agora desanda Você falou de uma mulher preta Verso numa vitrine Uma mulher preta Com uma criança no braço Isso daria um filme Isso daria um filme Sem massagem Infelizmente Seu filme E aqui é de comédia E o seu é um curta-metragem Tá entendendo Parceiro Como o que nós faz Eu não tô em francos Não fui a conta Foi 1900 e tantos Uma luta Foi contra os brancos Não Mas agora eu já faço Minha rima Sempre que estratégia Você vem falando Sobre o meu filme O meu filme É de comédia O meu filme É de um tempo É de um clássico Criando beijão Com o rosto De maloqueiro Chora agora Ligue depois Fica sendo um MC Você pode chorar agora Ligue depois As suas máscaras Que vai cair Você veio Falanata de filme Mas não agora Você é um cuzão Sabe qual que é o seu filme Só vaga em perigo E minhas rima em ação Não, não A gente não promete Que eu sou seu limite Não é tudo Eu sou seu assassino Tem a ver Minha máscara cair Isso não é mais matéria Virou teatro Mas agora eu já faço Meu verso Eu já faço rima Se vir é um teatro Abre a porra Da cortina No voto reto Pra mim Você é sua parte faria Se perceberam Que é muita indulação E muita gritaria E subiram até um filme Aonde os comédia Sempre trazem os seus ideais E em prol do hype E pra crescer Isso aqui viram Os jogos mortais Mas calma Eu te mostro Sempre usando o meu comento Tô usando a torta de gritaria Falando o que eu tenho por dentro O black tá bem ali Eu tô gritando Eu tô por amor E o grito do silêncio É o mais insurdecedor Tá ligado maluco Você falou até De banco de réu Você nem sabe nada Que você tá falando Comédia Você tá de chapéu Você tá ligado Que eu sou vagabundo Eu te mata aqui nesse segundo Eu tô nos bancos Do rolê Do momento Que minha progenitora Me colocou no mundo Tá entendendo É desse jeito Mas sempre foi Estereotipado Você dá minha cruz Seu formato e seu peso Eu carrego mesmo Sendo julgado Você tá ligado Você é um menino Quando você tenta pegar o drop Mas tudo a você não é hip hop Do papo reto Pra mim você é lock Por isso que o Nacigo falou Que mano, esses caras não consomem Tenta é botar moleque Pra fazer papel de homem Ele deixa o tempo Porque no outro Não tem o mesmo No outro Você vai perder Quando você falou Eu tô do tempo Mas o ódio Não pode vir crescer Você falou Que eu sou Pi Pi Piada Eu não sou Esse aí Eu sou O Nene Nevada Eu não sou O Nene Eu não sou O Nene Eu não sou Eu pego Não é que eu Eu trabalho Eu luto de chapéu E mano Eu sou incrível Meu black Tá com alto Pra comparar Com o meu nível Esse cara Eu sou O Nene Eu sou Eu sou O Nene Eu sou O Nene Eu sou O Nene O Nene Eu já faço O Nene O Nene Eu sou O Nene Eu sou Primeiro filme da lista Um protagonista De um filme Sem enredo Eu sou Criando Nas ruas De São Paulo Nego Eu fui Ungido Entre ódio E medo Desse Cedo Entendeu Que agora Tá com pego Apontar o dedo É tipo Dar o tempo De Salomão Na mão Do Edir Macedo Na mão Do Edir Macedo A minha semelhança É que eu sou Um cara sábio E quando eu entro Dentro de uma batalha Eu peço Deus Abençoe Meus lábios Unja a minha alma Purifique todas as impurezas Então eu que sou ungido Então nessa noite eu virei O Salomão Deus me dê sabedoria Mas deixe o resto comigo Vai dizer Então deixe o resto comigo Ideia de um idiota Que olha pro próprio bico Antes de entrar Eu faço uma oração Deus proteja meus inimigos Porque hoje eles estão fodidos Você vai ter que me entender Por isso que eu danço Que nem picolho Eu sou um gatinho Mas lembra do Nick T Até o gatinho O povo pode arrancar teu olho Engraçado Eu tô muito tranquilo Eu faço essa punch Por excesso e vacilo Sua mãe ora quando eu Saio de casa No outro Gasta de goce É por pena do seu filho Ai Só que eu sou mais sagaz Ele falou de filme Ele tá dentro do bolso Filme na batalha Eu me chamo de exorcista 360 Que eu dei no seu pescoço Se eu era pelo filho Terigir igual a invocação do mal Só que tá ligado Que agora cê cai Quando você sai Eu oro pelo seu filho Mas não é por ele É porque eu sinto pena do pai Tá entendendo? Quando eu vou rimar Eu também faço minha oração Eu sou campeão Eu nunca perco como o vice Pai Abençoe o ouvido De quem me escuta Porque hoje Eu vou rimar O que tu me diz Pai nosso que está no céu Certificado Seja o seu nome Essa porra é Que almoçamos 23 Pedir ajuda pra Deus Meus adversários Some Não adianta Por isso agora Agora você sabe Eu vou no fim Eu sou o homem Segundo o coração de Deus Eu virei o rei Davi Pai Santificado Seja o seu nome Por isso agora Eu vou te dizer Abençoe e ajude ele a crescer Em nome do pai Do filho e do espírito santo Sua rima clichê Só pra você poder me entender Sou humorado Sou aliado Por isso cê tá ligado Que que é a porra do exorcista Sim A atividade paranormal Tá do meu lado A atividade paranormal É a atividade paranormal É a atividade paranormal Só aparece se tem câmera filmando Eu acho que tá no caminho Ele é o demônio lado O paranormal Cê vai ficar com medo Te chamo de gaspacinho Ai, eu preciso oração Vai, meu senhor, por agora me empolga Ele falou yoga, agora fala com o muri Bota a mão na consciência que você não canta com yoga Ai, 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 ai Vai de volta, caralho Eu te anime, com a mim vocês são piada Sinceramente vocês tomam rajada Vai subir 12 casas pra tomar um tiro de 12 Porque vocês são 12, enquanto nós é espingarda Você esqueceu que a gente é brasileiro Antes da 12 casas Eu quero o meu décimo terceiro Maldição não finge A minha marca é da promessa Sua maldição não me atinge Mas a maldição é o problema Não é uma maldição dada por paz É dada pelo sistema Esse é o esquema Por isso, ouça meu rugido Fui amaldiçoado com rima Fiquei ungido Eu ouvi o seu rugido E achei cabuloso Seu rugido pra mim é igual um gatinho manhoso Você tem espingarda Eu tô de Godim Rez E quiser lá derrubar povo Mas não funciona com pedem Ele é brasileiro Yeah 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 3, 2, 1 3, 2, 1 Você é brasileiro Você quer o décimo terceiro Tá pago Eu recebo o salário do coveiro Demorou E você quer o décimo terceiro Pra subir pro topo Desce o degal primeiro Eu desci o mal que te espera Você é ungido Salomão também era Você não tem de minha rima Porque foi ungido por homem Mas eu por cucumbina Mas a minha mãe me segurou pelos pés Pode ir pra agora, eu te explico algo tio Salomão era ungido, Aquiles era ungido Um viveu e um morreu A diferença é de quem ungiu Que engraçado, tremenda ironia A diferença do Salomão era a sabedoria Sinceramente, Salomão é sem maldade Olha o ioga, isso que é ouro de verdade Seu piloto é covarde Qual estadual quando merecia tal Que você merecia, né? Perdeu na segunda fase Sabe qual é a pior parte de eu ter ido pro nacional? É que depois de lá toda batalha tá igual Vai ficar sem argumento e vai falar de estadual Mano, eu sou trabalhador Assim como todo brasileiro Em todos os sentidos, na carteirada É o que eu mais odeio Mas a questão era um argumento E pra mim, você não tem contexto Você tá igual suco tang Mas esqueceu que no dos outros é refresco Quando o debate é de carteirada Com o título que todo mundo tem Eu acho coisa linda Mas eu falei de um título que nós dois tá ganhando E você se indicou um título que você não tem ainda É por isso que eu citei a norte Eu tenho nove, você tem sete E essa que é a regra É porque em alguns casos é carteirada Em outros casos é exposição de inveja Exposição de inveja Eu já batalho há oito anos E você não me vê falando isso em nenhuma batalha E você me ensina Não tem como eu não tá concordando Mas eu não vou falar de título Até porque esse cara não é forte Título pra mim lembra um livro E a história que eu tô fazendo é na Batalha da Norte Parece o livro do Olavo Carvalho Até compara eu posso dizer Porque o livro é favorável quando serve pra você Se você quiser falar que batalha há oito anos Deixa que eu mesmo posso falar Que você tá criticando o estadual Algo que você foi quatro vezes e não conseguiu ganhar É, mas eu trago o próprio outro histórico Em referência ao nosso estado Você é o Olavo Carvalho E de Carvalho eu sou como o Paulo Machado E talvez você não saiba Então veja no Google E talvez você pesquise a tradução Pra você eu poderia ter amor de Capitu Mas você vai conhecer É o ódio do Tubarão Vem! Ah, pro caminho Amor de Capitu Pau, que saiu o ventinho Por isso agora Você já viu Carvalho é um caralho Eu nasci o pau Brasil Eu tô lá agora Então você vai tomar o pau agora Eu traí, mano Eu tô nessa batida Quando eu traí o movimento Eu arranco minha própria vida Eu arranco por você Saiu o movimento Agora você vai morrer Acabei de mariar O maior da brincadeira Agora que eu matei Eu tô gritando madeira Eu tô gritando madeira Só que o meu nível é mais alto do que cortilheira Não adianta nós Não façamos assim Deixa o pau brabão pra você Deixa a sabana pra mim Maior que cordilheira Você tá mandando mal Acerta a cordilheira No seu ponto cardeal Agora você morre Sabe isso? Não desonra É essa cordilheira Esse é meu código de honra Código de honra Mas é uma tradução Seu código é de honra O meu de campeão Se você fala código Façamos assim É o código da vinte vezes Que perdeu pra mim Código da vinte vezes Que perdeu pra mim Só que tu mora Eu acho que não é bem assim O código da vinte É uma bela que não manda Acabei de ganhar Essa é o plano cartesiano Eu não tenho prática Mas plano cartesiano Tem a ver com matemática Então veja o contexto E o argumento Eu sou cadeto Adjacente a esse movimento É uma bela dessa E realmente não Mano Eu até concordo Com essa conversa Eu não vou passar Porque eu vou ser campeão E é por todo esse desempenho Sou campeão Entendeu? Subarão Nessa eu não passo não Mas nessa me mantenho E semana que vem Eu já volto E ganho de novo E busco o hang Assim como eu busquei Do Ana Rosa Você tá difícil E sabe bastante Você perdeu Tanta cima e final Que eles até chamaram O corpo humano Isso é só Fagelite Farte 2 Mato o nascimento E vingo Barrilando Tá entendendo? Essa que é fita Agora tu para Você vai morrer Você nem merecia E atacar aqui Mas já que tá Vou bater em você Agora mano Eu vou te dizer Dizem que matemático Vai ser Para ser até chocolate Que eu mastigo Por isso é MMC A matemática Você é um problema Muito fácil de solucionar Porque eu posso Vem querer de MMC Só que eu entendo Muito bem de MMA Então agora sabe Que você não vai passar Você tá ligado mano Agora você apanha Ele falou que era Comigo ninguém pode Minha semente é diferente Comigo ninguém ganha Agora tá fugindo E você correu perigo Então você tá ligado Eu mato antes de MMC Que ele tinha dito Mano nesse argumento Que minha falta de sinal Nem merecia Tá aqui Como assim? Eu ganhei pelo jurado Como assim? Eu não falei o que convém E na final eu não merecia Tá aqui No estadual Você não merecia Tá tão bem Então Você ganhou Como disse Lá Você ganhou pelo mesmo motivo Por alguém que tava Vindo gata Filho Tua venda Pronto E cada nível Argumenta digo Então Nunca reclame de resultado Você tá ligado Meu parceiro Pra mim você fala Eu sei que o ioga Ele rima pra caralho Se fosse ele na final Ele daria mais trabalho Feito aqui é mútuo Eu sei de toda a sua caminhada Mas calma Porque eu vim te dar Uma aula de rima Que é improvisada Hoje acorde Conheci você Manu Pelas rimas Lá do Discord Só que igual Quando você rimava Antigamente A cara tá desligada Então liga o microfone Só que é a minha vez De rimar Se você liga Vai fazer as dobras Já que eu te dobro no meio Mas eu não sou uma cobra Eu não tô rastejando mais Eu faço um bom versado Se eu tô rastejando Depois vou voar É só pra salvar o gosto Do solo sagrado Já você só sabe O gosto da sola Do meu pé Calma que eu sou verdadeiro Fazendo mais grana Que os cara que não tem grana E só falar de dinheiro Mas o que adiantou você correr Se eu vi o quanto que cê tava leito Eu nunca perdi por mim Até porque eu te ensino sim O que é conceito Onde que eu te cortei Você que falou Do começo da caminhada Me viu correndo Viu a minha estrada Cusão só bateu palma Na minha chegada Ainda eu tava na fachada Eu vi você pagando de bolt Muitos estão pagando de bolt Quando tem três no coach Eu nunca errei Você sabe Tipo um sabre de luz Eu nunca tenho medo Da iluminação Já que a escuridão seduz Sei o quanto que eu posso ser Você que não acredita em você Se não soube puxar o grito do ataque Como que eu posso responder? Sim! Sou bom É um tiro de canhão E outro vai na sua mão Cusão é o pescoço Ou você escolhe Você não sabe o que fazer Quando tá na frente de um revólver Mas eu não sou o resolve Da sua situação Eu sou a prova e a questão Eu sou tipo um erro de eleição Onde você não sabe por que Mas eu sou o futuro da nação Eu faço você ficar no chão E não há sete palmos Cara, eu vou rezar sete salmos Pra ver se eu livro sua alma Tipo o Lázaro Eu não vi tipo um Tartaro Eu não esqueço Meia rima Eu faço um freestyle E tu aqui fica livre Eu não esqueço os detalhes É que eu sou Tyler the Creator Todo sentimento é puro Quando você sabe o que vale É, mas eu sei o que vale O que é que equivale Quando eu rima em cada detalhe O que é que adianta ser Tyler the Creator Se faltou você ser o creator do freestyle Sabe o que eu faço, mano? Sou insano Eu vou provando essa rima É minha disciplina Porque isso daqui tá dentro do meu plano Pra ver que às vezes eu tô embaixo Mas tô em cima Tipo assim, o meio termo, mano, não existe Você falou até de arma Então não persiste Porque, mano, você não é o gladiador Mas em tirar o meu pote Mano, você insiste Então você pode vir tentar Eu vim argumentar Só que sua vida tá por um fio Eles falaram que iam me matar Mas joguei da roleta russa com o tambor vazio Rima! Deixa a cancha, não sou esses caras Aqui nessa sina Não quero saber de onde vem Se é o maior campeão Se tem ou não tem disciplina Tudo que eu quero é que aprenda Enquanto sua plateia ensina E por isso que eu quero É não falar de passada Apenas trocação de rima Para de balela Isso é a sorte Pra mim você é um adversário Como qualquer um que eu matei essa noite Então, melhor você não começar Porque eu quero a glória E se eu golei no Ana Rosa Depois de alguns anos É pra sair com a vitória Então saia com a vitória Porque você não entende, meu mano Que você só vive de falsa glória Você vive só de falsa história Não entende por isso que você vai perder Eu ganho moralmente Se você quiser eu dou a folhinha pra você Presta atenção Que esse verso eu já pisco Você acha que eu preciso da sua ajuda? Minha folhinha eu mesmo conquisto Você tá de brincadeira? Eu tô na minha Me dá papo de MC Não de jurado Sério, mano Sem ladainha Mano, você não entende Por isso agora eu sou um návio sem cais Eu não sou jurado Eu sou MC Não movo minha mão Só minhas cordas vocais Você vai ter que... Acabei com a sua sorte Eu não sou jurado Você que contra mim Tá jurado de morte Não Você eu derro ela Tá gostando das suas cordas vocais? Hoje eu vou te enforcar com elas Aê Você sabe que eu vou avante Acorda, guri Você tá perdendo pro cante Me belisquei E aí acordei Por isso que hoje em dia eu só sei que o beat parou e eu sei que nada sei Você tá me enforcando com minhas cordas vocais? Eu vou adiante Só lápis em braio morrer comigo mesmo e nunca pro cante Paro pro cante Faço improvisação O beat parou Calma O próximo é seu coração Só que eu vou avante Esquece o cardíaco Hoje o ataque é do cante O coração parou Isso pode crer Mas depois de um tempo eu fiz desfibrilação e ele voltou a bater Assim como esse beat Você não entende? Por isso que vai cair Não é que o beat parou Ele fez silêncio pra conseguir me ouvir Você achou o que? Qual que é a proposta? Achou que não tem a resposta? Ele parou pra te ouvir porque sua adquição é uma bosta Aê Tá ligado meu mano que eu vou avante Agora ele parou também A diferença é que o beat é fã do cante Sabe por que você não conhece? Me apresenta Meu nome é Levinsky Eu olho para toda a plateia Não é pra você É pra todos os ouvintes Então pra entender a diferença Por isso que agora Essa é a esperança Eu não tenho ego Na verdade tenho autoconfiança Ego é o que eu posso ter A diferença mano entre nós É que eu boto as minhas caras Sempre vou elevar minha voz Esses caras sempre que me julgam Tudo bem, mamando a fã da fé Apontar o dedo, eu sou a pulga Vai parar embaixo do meu pé Então agora você é o seu antireflexo Mano, você não entendeu a função? Eu não vou gritar alto Não vou falar o básico Falo baixo, mas é com construção O rei da construção também perde uma rima Você não entendeu, é verdadeiro Você é a rainha do tio Lali Tomou dois a zero pra mim o ano inteiro Então não para Eu queria um novo Você quis o mesmo Por isso que não arrumou nada Eu boto a plateia e grito pra você Gostou da atenção, criancinha mimada? Engraçado que eu mando na humildade Você sabe que isso daí não é verdade Quando MC se auto-critica Ele começa a mudar de personalidade Chama-se rainha do tio Lala Então agora passamos assim Pode citar toda a minha história Porque o título é pouco para mim Tá vendo o que tá acontecendo? Eu escancarei a sua falha Aos poucos eles estão aí percebendo Que você só grita Só grita De que nada se arruma Mil e uma personalidades E a conhecidência é que não ganha de nenhuma Ué Deu de campeão tá tudo bem Sabe que agora meu mano pode ter certeza A diferença de nível Eu li você é inabalável Mas pode ter certeza Não é invencível A diferença entre nós É que a minha rima é louca Eu grito quanto eu quiser Um homem que vai poder calar minha boca Ó de novo Vou falar algo que ela também sempre faz E eu te falo como é Quando ela vê que tá perdendo Ela avança com o dedinho Acelera um pouco Depois ela fala Eu sou mulher Grita pra mim Eu sei que você é mulher E eu sei que eu acho isso incrível Você gosta de acelerar pra eles Fazer assim com o dedinho Então toma o meu dedinho E vê se bota o aumento nível Ai Vem pra morar do mano Vai perder pra mim Aqui é dentro do cabelo azul Já avisei que eu sou sapatão Se mostrar o dedinho Vai tomar no A diferença em nós É que nessa é o dom em trabalho Realmente eu sou mulher Não sou mulher Mas sou poceca pra caralho É isso a pesadinha É 47 minutos Fora exatamente 47 minutos 47 minutos Você agindo a várias batalhas Agradeço você de coração Pelo apoio e pelo carinho Todo dia vai ter vídeo novo Aqui no canal É isso a pesadinha Tamo junto É nóis Falou todo dia Vídeo novo aqui E aí E aí E aí